Minha dor é um convento Cheio de sombras por dentro Onde o sol não pode entrar Sombras são feitas de ti Sem a luz do teu olhar Sombras são feitas de ti Sem a luz do teu olhar As paredes frias lua E escandem saudades tuas E luar do bem estranho No templo reis oração No meu caos de perdão Por viver só pra te amar No templo reis oração No meu caos de perdão No meu caos de perdão Por viver só pra te amar Passa a noite Passa um dia Sombras de mar E o vento cheio E o vento cheio Neste convento onde moro Rezo, canto, grito e choro E ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Que é por ti Neste convento onde moro Rezo, canto, grito e choro E ninguém sabe E ninguém sabe Que é por ti Aplausos Aplausos Aplausos